Essa tribuna, seu presidente, confesso, no momento de, para mim, uma tristeza muito grande, porque sou do Mato Grosso do Sul e hoje, na metade da tarde, nós recebemos uma notícia do falecimento do ex-senador da República, Lúdio Martins Coelho. Hoje, nós, Mato Grosso do Sul, sempre o chamou de seu Lúdio, um homem que começou a sua carreira com mandato nos idos de 1982 e, curioso, seu Lúdio foi prefeito de Campo Grande, foi prefeito na época, logo depois da primeira eleição direta de governador, quando se elegeu o doutor Wilson Barbosa Martins e o indicou prefeito da capital. Seu Lúdio foi prefeito indicado, mas depois concorreu e foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes prefeitos da nossa capital. Depois disso, seu Lúdio chegou ao Senado, uma grande liderança política, meu caro presidente. presidente. E eu, realmente, um momento de muita tristeza, porque tinha uma ligação muito próxima do seu Lúdio. Seu Lúdio, além dessa representação política muito forte no Estado, presidente de honra do PSDB do meu Estado, seu Lúdio tinha uma liderança e, recentemente, foi até homenageado na Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul, na Acrisul, porque, sem dúvida nenhuma, representava o pecuarista, o produtor rural do Mato Grosso do Sul. Grande pecuarista, família tradicional e que, lamentavelmente, hoje nos deixou, e eu, com muita tristeza, quero prestar uma homenagem. Tenho certeza que falo aqui, em nome da bancada federal como um todo, porque uma das grandes virtudes do seu Lúdio é que ele tinha, realmente, a capacidade de aglutinar. A sua liderança sempre foi uma liderança muito forte. Os três senadores, tenho certeza, o senador Delcídio, a senadora Marisa, que me antecedeu até um requerimento aqui, votado, mandando moção de pesar à família. E eu tenho certeza que Mato Grosso do Sul, hoje, vive um dia de muita tristeza. O governador André Putinelli já externou também a sua tristeza, o seu pesar. E eu quero aqui me dirigir à família do seu Lúdio e tenho certeza absoluta que Mato Grosso do Sul, tudo o que ele fez, como prefeito, como senador da República, como exemplo, referência de homem público, referência de produtor rural e, sem dúvida nenhuma, é uma grande perda. E eu registro, então, aqui dessa tribuna, o meu pesar e tenho certeza absoluta que hoje a sociedade sul-mato-grossense inlutada prestará, não tenho a menor dúvida, uma das maiores homenagens a ele que, sem dúvida nenhuma, aqueles que o conheceram, que tiveram o privilégio, assim como eu, da sua amizade de estar próximo, tenho certeza que Mato Grosso do Sul fará uma homenagem merecida a esse homem público que terá o seu nome ligado ao nome do Mato Grosso do Sul.